Eu não vi vocês agora, vou negar vocês! Seu balda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Sou me dançar, sou me dançar, sou me dançar, sou me dançar. Bruni e Marrone cantam juntos há 30 anos. Eles se conheceram em 1986. Só que Marrone começou a se interessar por música quando ainda era criança. Culpa do pai, seu Vicente, que faleceu em abril. Numa rifa na cidade de Buriti Alegre, onde nasceu, seu Vicente ganhou essa sanfona. Pois é, aqui está essa relíquia, essa sanfona. Aqui tem mais de 50 anos, ela não funciona mais, mas foi restaurada aqui. A história dessa sanfona é interessante. O Marrone era criança quando o pai dele comprou uma rifa e escolheu o nome na rifa Odete, que é o nome da mãe do Marrone e, por coincidência, ganhou a sanfona. Então, é uma história muito bacana, muito forte, né? Porque meu pai, na época, ele falou para as pessoas que compram as rifas, né? Muita gente comprou a rifa. Aí ele falou porque todos eram amigos dele, lá na região, lá na roça. Quando ele comprou a sanfona, ele colocou no nome da minha mãe e falou para a galera, né? Para os rivais lá. Aí ele falou assim, olha, essa sanfona aqui vai ganhar só eu, o Vicente, né? Meu pai se chamava Vicente. E meu filho vai aprender a tocar, vai ser artista. Aí o pessoal, tá? Você vai ganhar sanfona coisa nenhuma, Vicente? Quem vai ganhar sou eu, né? O pessoal brincando. E aí, quando correu a rifa, foi realmente uma coisa inacreditável que meu pai ganhou a sanfona. Seu pai ganhou a sanfona, você virou artista e você guarda essa sanfona hoje como uma... Ah, essa aqui é minha relíquia, né? Eu fico até um pouco emocionado de ver a sanfona aqui do meu lado, porque eu tinha cinco anos de idade, seis anos, quando eu comecei a tocar nela. Aí eu colocava ela em cima de uma cadeira, porque eu era criança, não conseguia pegar. Eu vinha colocar na cadeira, vinha para trás e na mãozinha, né? Hoje, Marrone se divide entre os palcos, o sossego da fazenda, o contato com a família e os jovens talentos que são empresariados por ele. Marrone, ao investir em novos talentos, como é o caso aqui do Mancini e Benati, é mais uma questão comercial ou é uma espécie de retribuir tudo isso que a vida deu para vocês? A questão de retribuição, né? Contribuição. Então, assim, para mim, na vida, a pessoa tem que ter uma história. Eu acho que começar do nada, eu acho que não é bacana, eu acho que a pessoa tem que ir para a Estrada, tem que trabalhar. Então, no caso, os dois não são cruz. Cada um tem sua história. O Mancini, ele ganhou 28 festival em primeiro lugar, 28 festival. Então, a pessoa que ganha 28 festival em primeiro lugar, então, não é para qualquer pessoa. Então, a pessoa tem talento, né? Então, ele tem essa história dele. E, além de ter a história dele, é uma pessoa bacana, um menino do bem. E a mesma coisa também, o Benati, que é mais maduro, que ele foi parceiro do Cristiano Araújo, né? Cantou os quatro anos e meio com o Cristiano. Na época, era Cristiano e Gabriel. Então, assim, o Benati também tem uma história muito bacana. O Cristiano adorava o Benati, né? A família, o pai do Cristiano, gosta muito dele também, o João. A família, enfim, namorou com a irmã do Cristiano, inclusive. Na época, a irmã do Cristiano mandava a mão na orelha dele. Eu comecei a cantar por causa de Bruno Marrone. Então, para mim, estar do lado do Marrone hoje era um sonho que eu nunca tinha sonhado. Então, é um presente de Deus. E tudo, ele é um pai para a gente. Tudo, ele está sempre auxiliando, sempre está do lado, sempre ligando. Escolha de repertório, é ele que dá a última palavra. Então, é muito emocionante estar do lado do Marrone. Aprende muito. Nossa, aqui está o mestre. Aqui está o mestre mesmo. Escolha de repertório, jeito de cantar. Aqui, realmente, está o mestre do nosso lado. O sonho de qualquer artista é ter uma pessoa como padrinho, como Marrone, né? Que é um ícone no Brasil. É um exemplo e que é um ótimo conselheiro. 100%, um ótimo conselheiro em tudo, em tudo. A gente segue os exemplos dele e do Bruno, com certeza. A conversa está boa, mas queremos conhecer um pouco mais da intimidade do cantor Marrone. Pois é, esse cantinho aqui, Marrone, é o cantinho onde você guarda a história e onde, normalmente, você para para fazer alguma reflexão. Então, como é que funciona isso aqui? Então, rapaz, isso aqui é meu orgulho, né? Então, eu sou uma pessoa que vim do interior, vim da roça e não estudei muito na vida, mas estudei o básico, né? E, mas o negócio meu era música mesmo. Eu nasci com a música, com 10 anos de idade, eu já tocava nos pagodes lá em Buriti Alegre, na cidade, nas roças. Então, eu via isso, eu sentia que a minha vinda aqui nessa terra, nesse planeta aqui, era seu que eu sou, Deus me deu esse talento. O resultado, aqui ó, os números são todos, assim, impressionantes, né? 500 mil discos, 200 mil discos, 750 mil discos. Então, quer dizer, cada um desses trabalhos aqui recorde, realmente. E, agora, tem esse aqui, foi um dos primeiros? Olha aqui, ó, qual a história desse trabalho aqui? Fala que foi, é o começo da nossa carreira, é a nossa luta, né? De onde nós viemos, cantando nos bares, aqui naquela dificuldade toda, não foi fácil. E a gente lutando para ganharmos aí o primeiro disco de ouro. Na verdade, na época, para você vender essa, tanto de disco aqui, ó, 100 mil cópias, na época era muito difícil. Então, a pessoa realmente tinha que ter muito talento, que hoje tem muita coisa fabricada. Muito marketing, né? É. Então, mas naquela época a pessoa tinha que cantar mesmo e, portanto, que a gente está até hoje mantendo a carreira. E a nossa história foi uma história construída com muita dificuldade, verdadeiramente com talento. Agora, conta para a gente, aquela história desse trabalho aqui, que pintou na rádio, que o pessoal de uma entrevista, né? Com vocês cantaram ao vivo na rádio, o pessoal gravou e virou uma pirataria danada. Quer dizer, aquilo foi uma estratégia de vocês ou foi realmente uma jogada que acabou impulsionando a carreira de vocês? Não, foi uma coisa naturalmente, foi uma coisa de merecimento. Como é que surgiu aquilo? Conta para a gente. Nós fomos fazer um estúdio terceirizado lá em Uberlândia com umas 10 ou 12 fãs, né? Que nós, a gente era bem conhecido lá. E a galera falou assim, vamos fazer um estúdio terceirizado, convidar os fãs. E pega o violão e conta a história de vocês, vamos contando a história, cantando música, né? Cantando. E aí nós fomos. Pegamos todas as fãs lá e as fãs pedindo as músicas nossas. E o pessoal gravando, né? No estúdio gravando e a gente cantando. E o pau quebrando, né? Aí, bom, depois que tudo terminou, ficou bonito, ficou maravilhoso. Aí começou, um falava, chegou, ligou na rádio, falou assim, olha, eu dou 10 reais nesse CD aí. Faz uma cópia para mim, eu pago 10 reais. Outro, não, eu pago 20. Outro, não, eu pago 30 também, faz uma para mim. Então, isso despertou a pirataria. Aquela foi o DVD, né? Foi o CD com o DVD, tudo junto com o que nós fizemos. Aquela acústica ao vivo, né? E que foi, que vendeu um milhão de cópias. Então, o repertório, o repertório foi fantástico, maravilhoso. Você está vendo aquele acústico lá, que eu falei que eu queria mostrar para você? Foi aquele acústico lá, que nós fizemos só de violão, sanfona. É que vendeu 750 mil cópias. Porque quando a gravadora despertou a gravadora, a gravadora falou assim, nós estávamos em outra gravadora, a gente estava na Continental, na Warne, na época. Aí a Warne, nós saímos da Warne e veio a Abril Milsky, uma gravadora, um selo novo, que o presidente, o Marcos Mernard, ele estava lá para fora e ele veio para o Brasil a convite da Abril, da Abril Milsky, que convidou ele para ser o presidente. Então, ele deu uma mesclada no Brasil, em todos os artistas que estavam rolando. Na época, ele fez o Fala Mansa, sabe, o Frega Guiard, então, quem foi o presidente da gravadora, de um selo novo, é que ele fez uma mesclada, mesclou e falou assim, Bruno e Marrone, esses caras são bons demais. Eu vou fazer de tudo para você ser meu Roberto Carlos, da música sertaneja. Foi o que ele fez. Muito simpático e atencioso, Marrone nos mostra a casa dele. Você gosta de ficar sozinho, às vezes, ou não? Eu acho que todos nós gostamos, eu acho. É, eu acho que, assim, tem o momento da gente se refletir com a gente mesmo, né? A gente deitar na cama da gente, ficar sossegado, assim, pensar na vida, pensar nas coisas, né? Eu me sinto bem aqui no meu quarto, na minha cama. E pode mostrar onde é que eu sou cantinho? Pode, claro. Nós vamos entrar aqui no quarto do Marrone, quando ele está em Goiânia. É aqui, digamos assim, que ele relaxa. Ah, é que é a minha camona, que é, eu sou solteiro, né? Então, eu estou solteiro já, tem uns dois anos e pouco já, faz dois anos e meio, eu acho. Mas sente falta de ter alguém fixo, uma esposa, por exemplo? Sim, às vezes, claro. Às vezes, tem momentos que a gente fica com carência, tem a carência, todos nós somos carentes, né? Tem esses momentos. Mas a minha vida, ela é muito preenchida, na questão, assim, que a música me preenche muito, esse espaço, um pouco do espaço vazio. Porque eu não paro em casa, eu estou sempre viajando, sempre fazendo show, né? E sou solteiro, querendo ou não, ficar sozinho também, eu não fico. Você pode ter certeza, porque... Você é muito assediado? Ó, de uma certa forma, sim. Até eu brinco que Deus foi muito generoso comigo, né? Porque o manequim não era essas coisas, mas ainda bem que a fama ajuda e... A fama abre porta. Com certeza, não tem como a gente ficar sozinho, então... Quando você está em Goiânia, vem muita gente para cá ou não? Pergunta que o Eduardo faz para mim. Essa pergunta é difícil responder, viu? Mas assim, normalmente a balada traz para casa só quando é coisa séria ou não? Olha, eu sou uma pessoa exigente, sabe? Sou bem exigente. Muitas vezes o que conhece na farra fica lá. Sim, para vir para a minha casa, tem uma coisa... A minha casa é mais abençoada. Você se importa com críticas de internet? Como é que você lida com rede social? Eu não... Eu tenho meu Instagram e tenho outros apps, negócio. E não importa, eu sou uma pessoa que sempre procuro postar coisas positivas, coisas boas, sabe? Eu tenho algumas manchetes de jornais e sites aqui, aproveitando que a gente está aqui no seu quarto. Posso pedir para você comentar algumas dessas coisas aqui? Pode, claro. Tem aqui, por exemplo, naquela época do acidente com o helicóptero, surgiu a notícia que você iria fazer um tratamento contra o pânico. Isso existiu? Você tem algum pânico, alguma situação assim? Não. Nunca teve pânico, esse problema de pânico, não. A minha questão era fobia. De avião? É. Então, assim, porque é hereditário, né? A minha mãe tem isso, a minha mãe tem fobia de elevador, tem fobia de escada. Dependendo desse cara, que foi muito longa, ela não vai. Agora, um outro assunto que também ganhou destaque foi após a morte do cantor Cristiano Araújo. Você chegou a revelar que viu o Cristiano. Ele apareceu para você? Como é que foi? Apareceu. Eu deitei na cama e comecei a dormir, né? Me adormeci, adormeci assim. Aí, foi quando eu percebi uma presença na minha cama, deitada do meu lado. Eu durmo desse lado aqui. Aí, de lá apareceu uma presença da pessoa, né? Uma masculina, né? Aí, eu senti lá a presença e vi que era Cristiano. Porque, de tão abalado que eu fiquei, eu apaguei um pouco. Mas eu vi que era ele. Aí, ele deitado, eu peguei nele assim, ó. E ele estava tremendo, tremendo. Logo após essa situação, você acabou contratando o Ronaldo, que era o motorista do Cristiano. Naquele momento, muitas pessoas acusando o Ronaldo, o Ronaldo sendo apontado na imprensa, sendo discriminado. Por que você decidiu fazer isso? Olha, eu decidi porque, na verdade, eu conheci o Ronaldo através do Cristiano. Eu não conheci o Ronaldo. Então, eu via, sempre eu via a ligação muito forte entre o Ronaldo e o Cristiano. Era uma ligação maravilhosa. O Cristiano adorava, amava o Ronaldo. E o Ronaldo, realmente, ele era o braço direito do Cristiano. Eu sei que o que aconteceu foi uma fatalidade. Não foi proposital nem nada. São coisas da vida. Pura amizade, né? E a pera amizade, pelo profissionalismo que o Ronaldo tinha com o Cristiano. Amizade também muito forte. E eu passei a gostar do Ronaldo através do Cristiano. Porque o Ronaldo sempre foi uma pessoa, e é uma pessoa muito boa. De volta à sala, entrega um presente enviado pelo fotógrafo que trabalhou com o Cristiano Araújo. Isso é até a dedicatória dele, Marrone, se você quiser olhar aí. Ah, aqui. Um livro onde ele registrou histórias de 11 mil horas na estrada com o Cristiano Araújo. Tem a dedicatória. Ah, aqui, ao amigo de sempre, Marrone. É. Esse livro dele é um livro maravilhoso, né? E tem vocês aí, né? Tem Bruno e Marrone também, nesse contexto aí. É, eu acho que são as pessoas que passaram na vida dele, né? Na vida. Então, assim, ele... Como eu já disse lá atrás um pouco, ele era muito fã da gente mesmo. Como o Ronaldo sabe disso, ele inspirou. Foi da gente, né, Ronaldo? Ele sempre falava. A minha inspiração foi o Bruno e o Marrone. Um dia, nós fizemos um show aqui em Piracadjuba. Eu, mas o Bruno. Aí, cantando lá, o Cristiano foi. Não estava fazendo nada. Ele foi lá passear, curtiu o show nosso. Chegou lá, o nosso show terminou. E o Cristiano ficou sozinho comigo, cantando o palco. O Bruno foi embora. O show continuou. Ele gostava de cantar demais. E ele adorava cantar a música do Bruno Marrone. Nossa, ele amava. Ele sabia tudo. Eu acho que ele sabia do repertório mais do que a gente mesmo. Então, o Bruno, nós fizemos um show. Ele foi embora. E o cara da festa, a pessoa, era muito amigo meu, que é o Fábio. Amigo demais. E o Cristiano ficou lá quase uma hora. Fez mais um show comigo. Então, assim, ele gostava demais. A gente era muito amigo. Que ainda chora escondida. E você não conta. E você não conta. Que pediu pra voltar comigo. E você não conta. E você não conta. E você não conta.